Gente, começando mais um novo vídeo Olha só onde estou Estão vendo ai Bem no centro do mapa Vamos para o Calderon Hall Vamos lá Descendo aqui Descendo aqui no hotel Descendo aqui no hotel Dragon O hum Some kind of liquid Flowing through that pipe O hum O hum Hummm Onde está indo? Hummm E vamos por aqui E desse aqui Vamos lá por aqui Vamos 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 por aqui O que é isso? Mãe de Deus. O que é isso? 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 Mãe... 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.